Cobicrediufo apresenta Festa Junina da Ação Moradia Com as bandas Camelocos Sociedade Livre Pacuá Vem viver a vida Com suas ideias Êxtase Só no desapego Expresso Vinil Vem viver a vida Sempre bom Sem Juízo Feliz Vivendo ao teu lado Estou Meu sonho se realizou E agora eu não me vejo sem você Tudo é por você De Corpo Inteiro E Festival de Quadrilha Festival de Quadrilha Venha e traga sua família Venha e traga sua família E aí E aí E aí